O programa Panelada da Babalu, pois é, ela passou numa barraca de praia muito doida. Ah, vamos ver, né? Vamos lá. Eita, mulher! Olha só, eu, Babalu, e a Malininha, né, minha filha? Estamos hoje aqui no Barro Preto pra mostrar pra vocês uma barraca super diferente, né, mulher? Ah, diferente como? Mulher, essa barraca do homem aqui é toda doida, Malininha. Mulher, não acredito que doidice é essa. É, o Dom Jalvano é o xerife da praia e a barraca é doida mesmo. Ai, eu tô ficando morta, Malininha. Não, Babalu, Fortaleza, só tem morro. Ave Maria. Não, ave Maria. Mulher, mas vai valer a pena, porque essa barraca é bacana, viu, mulher? Ai, barraca chique, é. Mulher, será que o Dom Jalvano vai fazer um peixe na padiola pra gente? Ai, mulher, padiola, ai. Não é padiola, não, é padiola. Padiola. O que é uma padiola? Padiola é a que bota um peixe que ele vem deixar pra gente. É, mas o que é uma padiola? Serve pra quê? Padiola é uma bandeja, né? Não, mulher, é onde leva os mortos das ambulâncias. Não, mulher, padiola, de boa, mulher. Bora, mulher, de seu raio, meu bem. Tudo bom, meu filho? Como é seu nome? Rafael. Rafael, tudo bom? A gente veio entrar aí, vamos mostrar aqui a barraca lá pro programa da Eliana. Mas a gente não tem dinheiro pra pagar, não. Mas só tem que pagar isso. Tem que ter ingresso? Tu não diz que eu sou amigo, Babalu. Mulher, eu sou amigo do Dom Jalvano. Não, mas tem que pagar. Ele não é o xerife? Pois é, eu sou soldado também. E agora? Hã? Tá aqui o ingresso. Ô mulher, o ingresso. Liga aí pro xerife, ligue. Dá pra chamar o xerife aí, por favor? Olha, tem outra secreta, cara. Ele tá muito becha. Tudo bem, xerife? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem. Muito bem, obrigado. Muito bem. Olha, estou aqui. A Eliana tá lá assistindo a gente o Brasil inteiro. Eu vim mostrar tua barraca, xerife. Olha, essa aqui é uma barraca injustiçada na retórica do absurdo. Olha aí, Eliana. Olha, ele, eu vou logo dizendo um recado assim. Prepara, porque o cearês agora vai truá. É o homem especializado na língua de cearês. Eu quero entrar aí, mas eu quero entrar de graça, Dom Jalvano. Olha, rapaz, nós cobramos uma bagateira de 5 reais por pessoa pra entrar por essa porta. Mas por essa outra porta aqui, nós não cobramos de você absolutamente nada. É uma entrada franca, como você tá vendo lá, olha. Ah, tá aqui. Olha aí, Eliana. É justamente o canto que nós vamos entrar. Tá aqui, ó. Entrada franca, Eliana. Tá aqui a entrada. Como nós estamos lisa, a nossa entrada é a quem paga, paga e entra por ali. Pronto, entra por lá. Vamos tomar. Vamos entrar. Vamos entrar, Eliana. Vamos entrar. Abra as pernas, abre as pernas. Olha pelo retrovisor, pelo que vem na retaguarda. Bota a seta pra direita, mas entra pra esquerda. Bota a seta pra direita, mas entra pra esquerda. Repete a mesma operacionalidade. Rapaz, se esse negócio fosse maior, menor, não pra mulher. Eu tô me ganhando. O vestido é novo, meu javão. É, o negócio é pra... É, de... Eita, não... Mulher! Pera aí, vai rasgar essa cunha. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegarmos aqui. Depois que ele acabar meu vestido... Nós vamos nos prepararmos com a saída franca. Saída franca? Ou seja, não paga, mas também não entra. Meu javão, eu não entendi nada. Se não era entrada franca, nós já estamos fora da barraca de novo. Se vocês não pagaram, também não tem credibilidade pra entrar. Ah, meu filho, foi só por isso, eu não vou deixar de entrar, não. Vamos, a gente quer... Não, já vamos deixar de entrar. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, dá uma força, dá uma força. Olha, eu vou queixando ele aqui, eu vou desdobrando. Passar aqui o chaveco nele aqui pra ele entrar. O que é isso aqui? É o relançamento do Fusquinha pelo Itamafranco. E o seu tupete. Então, Javão, mostra tudo pra gente. Esse aqui já é o nosso fotossensor. Pra marcar a velocidade das pessoas que adentram aqui a barraca, sem respeitar o limite de velocidade. Olha aí, ó. Olha, não pode passar com velocidade, senão você vai ser fotografado. Nós já temos aqui... O que é isso? É a operação Lei Seca, a operação Lei Seca. Olha, Lei Seca. Malininha, vem cá. Você tá bêbada, ela tá bêbada. Tá bêbada, olha aí. É a Lei Seca, é pra dizer que ela tá bêbada ou não? Vem aí, bota um cinto de segurança, Malininha. Ela não pode dirigir. Aí entra em ação... Os dois funcionários da barraca, os dois mentecaptos da barraca. Mente o quê? Mentecapto. O que é que ele disse? Mentecapto. O que é uma mentecapto? É o que vai levando o bêbada pra casa. Volta, mulher, volta que tu não tá bêbada não, criatura. Essa daqui já é a parte democratizada da barraca energia erótica. Olha, tem uma parte democratizada. O que é que essa parte democratizada nos mostra? Banheiro, banheiro pra homem. Cadê o banheiro pra homem? Pra homem, aquela porra lá. Vermelha. Pra mulher. Pra mulher. Pra vitrine. É. Porque o que é belo é pra ser mostrado. Certo. A porta da geladeira do fresco. Foi fresco, entra por essa aqui, tá entendendo? Certo, e aí? E pra sapatão. Então, nós vamos mostrar o banheiro masculino, Dô Jô. Mas, por uma questão de inaptidão momentânea, inaptidão momentânea, nós vamos deixar pra mostrar o banheiro quando ele estiver assepciado. Ele não está assepciado. Não está assepciado. Diz pra Eliana que ele tá. Eliana, o banheiro está? Snap. O que é o snap? É que não pode usar o banheiro. É verdade. A conclusão é essa. A conclusão é o que passa por isso. Olha ali. Olha que bacana. Quem são esses aí, Dô Giovanni? Antes que eles... São os macacos do Nepal. A barraca energia erótica, ela se notabeleza pela formatização de um universo natural. Olha aqui, essas sandálias aqui. O que foi que houve? Esse é o fotocentor colocado na porta da barraca, pra que quando a pessoa for bastante menos energizada, aí aquece a temperatura. Como é que você descobriu? O fotocensor. Ah, o fotocensor detecta tudo. Dô Giovanni, estamos em outro ambiente da barraca energia erótica. Esse aqui é outro plano. É um plano astral, um plano transcendental. É uma barraca constituída, como você tá vendo aqui, de forma onomatopeica. Ou seja, vida e voz aos seres inanimados. Onomatopeica. Onomatopeica. O que foi que ele disse? Onomatopeica. Onomatopeica. O que é uma coisa onomatopeica? Que vida e pega e desvida. A tecnologia de ponta, isso aqui desce macia, pacífica. Tecnologia de ponta. Certeiro. Vamos testar essa tecnologia aqui na Malinha. Malinha, sente. Vamos, vamos testar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Chegou. Olha aí. A tecnologia de ponta. Isso é uma tecnologia de ponta. É um turismo, é um passeio na arte, é um passeio na loucura, é um passeio na molecagem do Ceará. Essa barraca, realmente, quem vem aqui no Ceará, vale visitar, vale a pena visitar. Fica aqui no Barro Preto, não é não? Fica no Barro Preto, como falou, como falou. O que é o endereço que você diz? É na continuação da Sebastião de Abreu, lá no Guatemi, que é sucedida pela Washington Soares, que depois passa a chamar-se de CE040, no quilômetro 28. E aí E aí E aí